e fala amigos tudo bem trazendo para vocês algumas novidades aqui no canal tá uma das novidades amigos eu tô apresentando aqui esse par de caixas tá elas são caixas assim que não são tão comuns de estar apresentando aqui são caixas canadenses da marca paradigme não sei se essa pronúncia certa tá tá marcado paradigme é o modelo é o mini monitor tá essas caixas estão para a demonstração já foram adquiridas por um amigo que é colecionador gosta muito de caixas tipos bookshelf né e quando elas entraram ele já tinha perguntado se quando entrasse para avisá-lo essas caixas entraram recentemente eu tô aproveitando para estar fazendo uma demonstração amigos porque são caixas diferenciadas tá tocam muito bem e também eu vou tá já informando amigos os equipamentos que continuam disponíveis tá eu coloquei esses três aqui achei que ficaria bonito aqui compondo esse setzinho aqui e então já vou tá apresentando eles tá vamos tá mostrando as caixas aqui tá são caixas assim que tem uma qualidade sonora um som assim bem bem consistente né um som bem encorpado tá conforme eu vou tá apresentando o vídeo eu vou poder tá aumentando quando colocar a entrada auxiliar que não vai ter problemas de direitos autorais aqui tá tocando a o fm o equipamento que tá ligado é o é o o receiver da Gradiente esse lindo model 1660 tá foi totalmente revisado está disponível tá é só dar uma olhadinha na descrição que enquanto estiver disponível ele tem informações de valor e contato assim como também o receiver da Akai o modelo AA35 tá também vai estar informações na descrição enquanto estiver disponíveis e esse lindo amplificador da Gradiente o modelo EA2 da linha ExoTec ok amigos todos os equipamentos funcionando perfeitamente estão à disposição basta entrar em contato tá eu vou tá mostrando inicialmente aqui eu já memorizei algumas estações até para não dar problemas de direitos autorais amigos eu vou tá passando rapidamente aqui através das memórias e a gente ouve um pouquinho das caixas acústicas vão aumentar um pouquinho o volume tá amigos e vamos lá então caixas caixas só eles são de Jundia aí mas estão estão em caixas curtindo a programação do 89 e os gatinhos o mohá e o manu detalhe amigos observem que os controles tonais estão em flat tá tanto o bass quanto os médios midi quanto o treble todos em flat tá mudando aqui a rádio pessoal bom dia e aí você pega o lanche e todo mundo come onde você quiser bom agora eu vou tá mudando aqui para auxiliar amigos aumentando o volume bom agora eu vou tá mudando aqui na primeira semana vamos lá 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal